Fala galerinha, Maurício da farmácia e hoje eu quero te falar de limpeza, né? Na cabeça, os cabelos, se dizem, né, que shampoo só lava, o que serve muito é condicionador. Valera, tá, meu irmão? Porque às vezes se você tiver o cabelo muito fininho, assim como o meu, muito fininho, então acontece dele ser oleoso. Então se você usar shampoo e um condicionador, se eu usar um condicionador, vai ficar numa lambança. Então, o que eu uso? Seda Citrus, tá, pessoal? Marca a Seda Citrus, porque ele vai hidratando o cabelo e tira um pouco da oleosidade. Então se você tem o cabelo oleoso, tá, aqui ele fala que é detox, tá bom? Chá verde e cedo, limão, né, chá verde, né? Mas é uma nova forma, mas é o nosso antigão aí, né, da seda, que eu gosto muito. E você? Qual é o shampoo que você usa? Qual é o que você mais gosta? Dizem que o homem, né, compra um shampoo que é 10 em 1. Serve pra arrancar cabelo do sovaco, cabelo do rabino, do rubuino, do rubão, do rubão. O homem é o mesmo shampoo que ele usa. Ele faz barba, ele toma banho, é sabonete, passa o cabelo, faz tudo, né? Aquele famoso faz tudo. Mas mulher tem mais aquela coisinha, medite, shampoo, condizador, creme, dá, pede, 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 pede. Mas eu uso sim o shampoo, só ele, não precisa, meu amigo, já vem oleoso, né? Então eu gosto muito do shampoo, sim. E você? Fala aí qual o shampoo que você mais gosta, tá? Não experimentou esse aí daqui? Vai ter sorteio pra você, tá? Que é meu cliente da farmácia. E é só falar, Maurício, eu quero. Comenta aqui embaixo. E não esqueça, pessoal, esse vídeo é feito com carinho. Então dá o seu like, não precisa apertar lá no dedinho, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino pra todos com o meu efeito baixo. Eu quero ganhar, eu quero experimentar. Não usei pra você ter o cabelo oleoso. Só pra cabelo oleoso, tá? Senão vai ressecar o seu cabelo. Ok? Forte abraço e vamos que vamos, galera!